E agora tá na hora de competição. Parabéns pra você que acertou, porque agora nós vamos falar da Mitsubishi Cup. A etapa de Magda, interior de São Paulo, lá no Nordeste de São Paulo, porque até então era pra ser muito quente, mas choveu pra caramba, gente. E aí você já sabe, aumentou a adrenalina e muita emoção. E claro, você vai acompanhar com a gente. Para os competidores, a etapa da Mitsubishi Cup, disputada em Magda, interior paulista, foi uma das provas mais exigentes da temporada, com nota 10 em dificuldade e diversão também. A segunda etapa da temporada 2018 da Mitsubishi Cup foi cheia de surpresas. O clima quente típico do Nordeste do estado de São Paulo deu lugar a um tempo fechado, úmido e com pancadas fortes de chuva que mudaram totalmente as características da prova. Devido a chuva forte, o trajeto foi adaptado para aproveitar melhor as condições das estradas da Fazenda São Francisco, onde foi realizada a etapa. As duplas enfrentaram duas provas de aproximadamente 47 quilômetros recheadas de desafios, onde a perícia e entrosamento entre o piloto e navegador foram essenciais. Normalmente, na localidade escolhida pelos organizadores, faz muito sol e calor, com um piso de areia e terra abatida. Mas durante a prova, os competidores enfrentaram lama, barro e poças de água. A dupla vencedora da categoria ASX RS Master, formada por Ricardo Feltre e Ivo Meier, disse que teve que adaptar o tipo de estilo, dosando um pouco mais o pé em alguns trechos para voltar para casa com o título da etapa. Mesmo com a chuva e o piso escorregadio, uma das principais características da etapa de Magda, a alta velocidade, fez parte do sábado das duplas. Foi uma prova com trechos de muita aceleração e adrenalina pura, segundo Wilson Silva, que é o navegador campeão da categoria ASX RS, ao lado do piloto Edson Tuzino. Outra dupla que subiu no lugar mais alto do pódio foi Marcelo Fiusa e Josiane Koeric, da categoria L200 Triton ER. Marcelo e Josiane começaram o ano com duas vitórias em etapas com características completamente diferentes. Isso significa que o entrosamento está melhorando a cada corrida. Na L200 Triton ER Master, a dupla catarinense, formada por Juliano Diener e Gunnar Dunst, foi a grande vencedora. Para comemorar a chegada da Mitsubishi Cup na sexta-feira que aconteceu a prova, as duplas se reuniram no centro da cidade de Magda para uma grande festa e a largada promocional, onde a população local pôde ver de perto e tirar fotos dos carros de competição. No dia 9 de julho, a Mitsubishi Cup viaja até a cidade de Ponta Grossa, Paraná, para a terceira etapa do ano, onde as duplas enfrentarão três provas de aproximadamente 30 quilômetros de extensão, em um formato inédito nesta temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho